Oi gente, eu sou a Laura. Gente, eu tô aqui no cenário. Eu tava trabalhando, né gente? Aí eu acabei de chorar agora. E aí, fui na casa da mulher pra me trabalhar e eu não vi ninguém. Aí fui pensear, as meninas vão lá, deu de manhã e não foi me na tarde também. Aí eu chego lá, aí a gente, que é minha patroa, pede pra gente sentar. Aí eu fui sentindo com ela. Ela falou assim, ó, você tá muito devagar, não deve ser contido aqui mais. Tá muito lento e tal. Tá muito lento e as meninas estão reclamando. Aí eu falei, ó, desculpa, mas eu vou te mandar embora. É pra lá, gente. Gente, a sua cena foi na sua cena, a sua cena foi na minha. Tá? Mas a gente nem foi embora, gente, né? Não foi embora. Gente, é o seguinte. Foi pro RealModit. Fui trabalhar, não tem ninguém. As meninas, não me contou que não era pra trabalhar hoje. As meninas foram lá mais cedo, de manhã, lavar as forminhas. E hoje era só lavar as forminhas pra segunda. A gente não faz pra terça, ó. Não faz pra terça. Aí, foi. E chegou lá. Aí a gente falou assim, mãe, que você não quer ir meu? Aí eu vim trabalhar. Aí ela, não, as meninas, ela não te avisou, né? Calma, a menina. Aí eu falei, não. Hoje eu tô pra trabalhar, não. Só terça. A gente vem só terça. Ah, tá bom. Aí eu vou embora. E aí eu vou pegar a foto do fogo. E aí eu vou ver como que tá. Sério, eu tô gravando aqui a minha... A minha reação de vocês vivem da mística real. É tronagem, não é? É tronagem, aê! Ai, 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 ai. Eu sei lá, não vou fazer a mística, não. Não, não come de crédito. Calma, não. Ó. Ó. Tá comendo mais a vida. Uou, tá comendo mais. Rapaz, aí canta demais. É respeito a gente. Vou matar o Natal. Natal. Aqui, olha isso. Ó, 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 ó. Ai, já não deu uma água não aqui, ó. Ó, 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 ó. É o dono da casa. Quer ler a reação da minha avó? Ó, 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 ó. É isso que eu tô fazendo. Tronagem aqui, não sei. Eu falo assim, vai, eu fui lá com ela, foi. É verdade, não é porque eu fui lá com ela. Eu fui lá com ela. Eu fui lá com ela com ela. O que é que meu? Tá lá? Que ele ia falar. Eu não fui, não! Porque eu vi ele ir, mano. Eu tenho que cortar cabelo 4 horas. Vou ter que ir sozinha. Onde é? Olha aqui meu. Eu vou ser agora. Eu não tenho nenhum horário lá. Não vou ter o que fazer. Eu vou ser. Vá, bora! Pega uma bolacha pra mercezar! Eu vou fazer esse cabelo do seu pai? Gente... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Não, 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 não! Chegamos! Primeira turno laje concluído nesse canal! Ficou despegada dos amores! Oi, mano! Não sou janeu mesmo! Não sou janeu! Tô brincando! Tô brincando! Ela não deu embora... É, eu tô amando todo mundo! Calma, pode fazer! Eu vou chegar... Vou baixar já a câmera Vou baixar a câmera já Como você vai chegar? Não Ela já vai estranhar Ela já vai estranhar Ela já está chegando Ela está chegando Ela está chegando Ela está chegando E ela vai estar aqui Vamos lá, chega Foi o que? Não sei Eu cheguei lá Cheguei lá e eu tava indo, né? Aí eu falei até pro futuro Uai, as meninas As meninas Sai, cachorro Zeus Sai pra fora Tá fora Fui, cheguei lá Fui, cheguei lá Não vi as nenhuma das meninas, né? Da Laura Oi Cheguei lá A gente até falou pro futuro Que estranho as meninas não tá aqui, uai Juntos Aí nisso É brincadeira